Por que é que nós desejamos um feliz Natal? Quando nós vamos olhar para a cena do Natal originário, não parece que existe algo de feliz ali, uma mulher prestes a dar à luz num ambiente totalmente inóspito, uma caverna que servia de curral, o único berço que ela pode oferecer para o seu filho que vai nascer é um coxo, o pobre São José ali não pode aparentemente cumprir os seus deveres mínimos de pai, de provedor da família, de dar um teto para a sua família, um conforto mínimo, o que há de feliz no Natal? Para nós entendermos verdadeiramente por que nós desejamos feliz Natal e por que o Natal é feliz, nós precisamos distinguir, entender de onde vem a felicidade dos santos, por quê? Porque diante de Jesus que vai nascer, nós temos os dois corações mais santos que já existiram, o coração da Virgem Santíssima e o de São José, as duas almas mais santas, São José e a Virgem Maria, em termos de santidade, estão acima de todos os anjos e santos, então, de onde vem a felicidade de um santo? Se você for olhar para dentro de você, você será capaz de perceber que a maior parte de nós, nós vivemos na superfície das nossas paixões, dos nossos sentimentos, então, é claro, São José e a Virgem Maria, que não eram diferentes de nós, eles tinham sim, naquela noite, algo de tristeza, mas era uma tristeza superficial, a tristeza superficial de, claro, foram rejeitados em Belém, a tristeza de não poder dar ao Menino Jesus que ia nascer um ambiente, nem que fosse um ambiente humilde da casinha de Nazaré, uma gruta, um estábulo, um coxo, pois bem, esta tristeza superficial, no entanto, não nos fala da felicidade interior e profunda dos dois, por quê? Porque a própria Sagrada Escritura nos diz que o justo vive pela fé, ele vive da fé e a fé de Nossa Senhora, a fé de São José são as duas, os dois maiores exemplos de fé que nós temos na história da humanidade, que deixa a fé dos patriarcas, a fé de Abraão para trás, eles sabiam o que eles estavam vivendo, o que havia ali naquela noite, não era simplesmente uma criança que ia nascer, mas um mistério extraordinário de Deus que se fez homem, a humanidade louca, ferida pelo pecado original, desprezou a Deus, vamos ser bem objetivos, nós não desejamos Deus, nós não desejamos a salvação com aquela profundidade que deveríamos desejar e, no entanto, Deus nos deseja, Deus nos quer, Deus nos quis e nos quis tanto, Deus quis se unir tanto à humanidade que Ele fez uma humanidade para si, Deus quis tanto o matrimônio entre Deus e a humanidade que Ele criou milagrosamente, misteriosamente, do nada, uma humanidade para si, no ventre da Virgem Maria, Deus tomou, assumiu nossa humanidade e fez uma humanidade e fez uma humanidade sua, no mistério extraordinário que os teólogos chamam de união hipostática, mas não se preocupe com essa palavra, não se preocupe aqui de entender o grande mistério, meus queridos, no Natal nós não estamos celebrando o nascimento de Jesus, essa palavra é verdadeira, claro, celebramos o nascimento de Jesus, mas nós celebramos algo de muito mais misterioso e profundo, um abismo de mistério de amor que é o fato de que Deus quis se unir a nós, gente, mas nem nós queremos nos unir a nós mesmos, quantas e quantas vezes você se sente insuportável para você mesmo, já para eu notar que muitas vezes você não se suporta, você não se aguenta, você não se quer, você paga qualquer preço para se distrair e esquecer de você mesmo e Deus, Deus me quis, Deus me desejou e Deus quis pagar o preço para se unir a mim, Deus criou uma humanidade para si, se uniu a a nossa humanidade para com essa humanidade morrer na Cruz, padecer, morrer por mim para que eu pudesse viver para Ele, Ele morreu por mim para que eu possa viver para Ele. Meus queridos, esse é o grande mistério do Natal e esta é o Natal e esta é a grande alegria de Maria e de José, porque eles tinham a fé penetrante, a fé profunda, eles conseguiam ver, mais do que isso, mais do que ver, eles conseguiam ter o conhecimento experimental deste mistério, Deus veio até nós, Deus se uniu a nós, o abismo foi transposto, o abismo que separava Deus e a humanidade, não estamos mais sozinhos, Ele veio, Ele veio até nós, com que alegria então, São José e Nossa Senhora vinham aproximar aquele momento, aquele momento em que a criança finalmente ia nascer, com que fé experimental eles viam aquilo que depois Deus mostrou aos pastores, de que o Deus dos exércitos celestes estava ali, se fez homem para travar um grande combate. O Evangelho da noite santa de Natal nos fala destes exércitos celestes, os anjos se apresentam aos pastores, primeiro, um anjo vem com a notícia, provavelmente a tradição nos diz que trata-se do anjo Gabriel, porque é o anjo que vem trazer as notícias da Encarnação, foi Ele que apareceu às Zacarias, foi Ele que apareceu à Nossa Senhora, provavelmente foi Gabriel quem apareceu aos pastores, então, Ele diz, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria, não quero corrigir o anjo, mas eu diria, eu vos anuncio a grande felicidade, mais do que a alegria, porque a felicidade é Deus que se une ao homem, Jesus é a felicidade, a felicidade que vem e depois desse anúncio se une a São Gabriel, de repente, a multidão dos exércitos celestes, a tradução nossa litúrgica fala a multidão da coorte celeste, a coorte é uma divisão do exército, nós estamos falando aqui claramente de um título de Deus, Deus dos exércitos celestes, ou seja, da multidão dos anjos, dos exércitos celestes, então, de repente nós vemos uma luz que brota porque aqui nós estamos diante do cumprimento de uma profecia, na noite de Natal, sabe onde nós estamos? Nós estamos em Belém e Belém, como recordou São Gabriel é a cidade de Davi, séculos antes, mil anos antes, Davi, um pequeno pastor, um adolescentezinho, o ruivo, de aspecto delicado, o mais fraco, o caçula dos filhos de seu pai, de Jessé, o mais frágil dos filhos de seus filhos de Jessé é escolhido por Samuel, Samuel escolhe aquele menino frágil, pequeno pastor de Belém, para ungi-lo como rei e Davi é ungido como rei para combater os combates de Deus e para vencer o Golias. Se você for olhar lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, você vai encontrar essa realidade. Quando Davi se apresentou a Saúl, Davi conta a sua história, Saúl diz, imagina se você pode agora enfrentar Golias, quem você pensa que você é, você é um moleque, o filisteu Golias é um soldado experiente, como você quer agora um molequinho franzino, ruivozinho, delicado, agora vai combater um gigante grande guerreiro e Davi então se recorda, se recorda da sua história de salvação e ele conta para o rei Saúl, quando eu cuidava dos rebanhos do meu pai e vinha um leão ou um urso, eu combatia e derrotava o leão, pois bem, assim como Deus esteve comigo e eu derrotei o leão, Deus estará comigo e eu irei derrotar o filisteu e Davi então se apresenta diante de Golias e diz, tu vens a mim com espada e com lança, eu venho a palavra, no nome do Senhor dos Exércitos, Bechem Adonai Zewaot, em nome do Senhor dos Exércitos. Vejam, aquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento com Davi é somente uma profecia, agora nós vemos a profecia realizada, na cidade de Davi, no mesmo lugar, pastores recebem dos Exércitos Celestes uma notícia, o pastor dos pastores veio, mas o pastor dos pastores não vem com o aspecto gigantesco de um Golias, nem com a força da armadura de um Saúl, o sinal para vós é uma criança envolta em faixas, assim como Davi, Franzino, pequenino e ruivo do passado, agora uma criança pequenina, é esta criança quem irá derrotar o leão, é esta criança quem irá matar Golias, é esta criança quem irá realizar a vitória a vitória do Deus dos Exércitos, sim, as legiões demoníacas vêm contra nós com as suas artimanhas, com a sua força, com o seu furor e quanto alarde, quanto barulho, quanta pompa e circunstância fazem as legiões demoníacas, é Natal, mas as páginas dos nossos noticiários só estão cheias de más notícias, que ano tremendo foi 2020, quem de nós lá no início de 2020 pensaria que iríamos viver tanta miséria, tanta loucura, tantas coisas tremendas neste ano, quem de nós poderia imaginar? Durante este ano de 2020, nós somos como aquele povo de Israel que durante 40 dias ia lá, o Filisteu, Golias, e se apresentava diante do povo, escarnecia da fraqueza do povo e blasfemava contra Deus, durante 40 dias o inimigo parecia vitorioso, durante 40 dias ele foi e tripudiou em cima do povo de Deus e blasfemou o nome do Deus Altíssimo. No entanto, Deus manifesta aquilo que é o Seu jeito de agir para aumentar a confusão e a vergonha de Satanás e de seus demônios, Deus escolhe, Deus prefere, Deus quer destruir os poderes infernais com a humildade, com aquilo que é pequeno, com aquilo que é desprezível, esse é o jeito de Deus fazer. Meus queridos, olhem para este ano de 2020, olhem para Ele e se houve muito estardalhaço, se houve muita fanfarra de demônios na sua vida, saiba, saiba, chegou o Davi Prometido, é o Anjo que nos diz na noite santa, não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, se repete, mais do que isso, se cumpre, se realiza aquilo que antes era só uma sombra, só uma profecia, o frágil Davi ungido para vencer Golias era a sombra, agora eu apresento-vos a realização, o Davi definitivo, o filho de Davi vem e vem para vencer, vem triunfante para vencer, e vencer da forma como Deus vence, Deus vence pela humildade. O Deus dos exércitos celestes na humildade dos anjos, quem como Deus? O Deus dos exércitos celestes que vem, vem na humildade, Deus criou os dois corações mais humildes da história, mais humilde do que toda a humildade dos anjos juntas, os dois corações humílimos da Virgem Santíssima de São José, os dois corações mais humildes para receber, o humilde dos humildes, o Filho de Deus feito homem, assim, sendo igual a Deus, não se apegou à sua divindade, mas se esvaziou e se humilhou, porque é pela humildade que Deus manifesta a sua vitória. Nesse Natal especialíssimo de 2020, nós podemos celebrar o Natal olhando para a figura, a presença extraordinária de São José, como você sabe, o Papa Francisco decretou que do dia 8 de dezembro de 2020 2020, nós estamos vivendo o ano de São José, então este é o Natal, o único Natal do ano de São José. Olhar para o menino que nasce, olhar para Deus que se faz homem, olhar para Deus que deseja a humanidade e toma uma humanidade para si, olhar para Deus que paga o preço, como o pequeno Davi que vence Golias, que morre na cruz para nos salvar com o mesmo olhar, o mesmo coração de São José. As pessoas não se dão conta da santidade de São José. Quando se lêem os Evangelhos, muita gente olha para São José como se fosse um, desculpa a expressão inglesa, um outsider, alguém que não foi convidado por Deus para participar do misério. Deus se encarnou, pediu o consentimento da Virgem Maria, mas São José, acolhido de surpresa, é um outsider. No entanto, não é verdade. São José foi escolhido desde todos os séculos para cumprir a sua missão e, portanto, Deus dá a graça para cumprir a missão. São José já era, desde a sua mais tenra infância, São José era muito santo. Nós estamos falando de um homem que a Escritura chama de justo, então nós estamos falando aqui de um grandíssimo santo e esse grande santo olhou para o nascimento de Cristo sabendo perfeitamente o que estava acontecendo com uma fé penetrante e luminosa. Veja, a gente olha para a vida dos outros santos e os santos se reconhecem. Se São Filipe Neri, ao encontrar Santo Inácio, viu o fulgor de Santo Inácio e reconheceu a santidade, você imagine agora, se São José, que depois de Nossa Senhora é, das pessoas humanas, o mais santo de todos os santos, não iria reconhecer o mistério da fé do Deus que se fez homem ali na sua frente. Então, agora, este coração humílimo e cheio de fé se aproxima do Menino Jesus, no silêncio daquela noite, a Virgem Maria sozinha deu à luz à criança. Quando São José, pela primeira vez, então, entra para ver aquela criança, qual não deve ter sido a sua atitude? Qual não deve ter sido a exultação, a felicidade de interior, de saber? Deus veio, Deus mostrou o Seu rosto, sim, porque antes São José já sabia que o Filho de Deus estava ali, mas agora eu posso ver o Seu rosto, agora Jesus se apresenta, São José pode adorá-Lo, pode tomar nos seus braços. Meus queridos, aquela foi a primeira comunhão de São José quando ele tomou Jesus pela primeira vez nos seus braços e que união, que coisa extraordinária, assim como Deus em Cristo se uniu no matrimônio espiritual, ali São José se une ao seu Deus para adorar. Peçamos, peçamos a graça de, que neste Natal também nós nos aproximarmos do Menino Jesus com a mesma humildade, com a mesma fé e se nós tivermos verdadeiramente humildade e fé, brotará a caridade e o amor e então o Natal será feliz. E então, apesar das misérias da sua vida, apesar daquilo que foi o desastre de 2020, apesar de você com as suas emoções passionalmente estar talvez agitado, se você mergulhar na fé, se humilhe, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, lançai sobre ele as vossas preocupações, faça um ato de fé e adore, faça um ato de fé e adore Deus que veio buscar você, Deus que quer se unir a você a todo custo. Se você tiver esse coração, um coração semelhante ao de São José, um coração que imita São José, o Natal será feliz, porque a felicidade, aquela verdadeira, aquela que habita no fundo nos nossos corações quando nós estamos em estado de graça e na amizade com Deus, ninguém pode nos tirar, nenhum filisteu, nenhum gigante, nenhum Golias pode nos tirar essa felicidade, quem, quem nos separará do amor de Cristo, quem será capaz de nos separar? A morte, a dor, as pandemias, as crises da Igreja, os desastres políticos, ninguém é capaz de nos separar do amor de Cristo, por isso, Natal é feliz, por isso, olhando para o presépio, olhe para o coração de São José, olhe para o coração da Virgem Maria e saiba, eles são felizes, porque o olhar da fé penetra a realidade e nos leva para o lugar onde a sua felicidade se encontra. Que Deus abençoe você, abençoe sua família nesse Natal e lhe dê a humildade e a fé de São José, para que, brotando a caridade no seu coração, o seu Natal seja feliz, um feliz e santo Natal com Jesus, Maria e José. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.